Bom, pessoal, boa noite. Então, pessoal, boa noite oficialmente. Maravilhoso estar com vocês aqui nessa noite para termos essa aula. Eu não estou conseguindo acessar pelo celular para mostrar o meu rosto, porque no computador eu não tenho câmera. Mas vamos ficar por assim por enquanto, pelo menos por enquanto. Mas vamos iniciar, então, a nossa aula de hoje e vamos falar um pouquinho sobre a Palestina no tempo de Jesus. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de fazer uma oração. Então, se alguém quiser fazer a oração, aí eu abro espaço e eu pediria para fazerem essa oração, por favor. Um de cada vez, pessoal, por favor. Bom, pessoal, não precisa ficar com vergonha, não. Não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar com vergonha. Ok, então. Se ninguém quer ser um voluntário, vamos fazer o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedi para que o Senhor, nessa noite, venha nos abençoar, nos encher de graça e tocar em nossos corações, para que mais uma vez possamos receber a instrução e que Ele possa, então, abrir nossos corações com graça, com o Seu Espírito Santo e com muito amor. Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja perfeita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, quero agradecer a todos por estar aqui presentes. Vou me apresentar, meu nome é Fernando, tenho 44 anos, sou casado há 15 anos, tenho dois filhos. Sou formado pela FATEC São Paulo como tecnólogo em mecânica. Mas também sou formado em História, fiz uma segunda graduação em História. Sou pós-graduado em Cultura Judaica e fiz o curso de Teologia lá no curso de Teologia para Leigos. Muita gente que está aqui hoje fez ou faz o curso lá, até mais de uma vez. Eu também fiz esse curso. E desde 2011 eu dou aula lá, nesse curso de Teologia, Teologia para Leigos. E eu dou várias matérias, entre elas é essa matéria, Palestina e no Tempo de Jesus. Dou aula de História da Igreja, de Pentateuco, entre outras matérias. Então vocês vão me ver aqui mais algumas vezes, né? Dentro das próximas semanas, creio que algumas vezes vocês vão voltar a me ver aqui para falarmos de outras matérias, tá? Essa matéria de Palestina no Tempo de Jesus, a gente tem quatro aulas lá no curso de Teologia para Leigos, né? Então eu tentei resumir ela em uma aula. O resumo ficou um pouquinho grande, então eu vou tentar dar uma encurtada para não ficar cansativo e também não nos atrasarmos, né? Porque já são oito e meia. Então eu não queria demorar muito, porque é por causa do tempo, né? Porque eu quero deixar um espaço para vocês poderem perguntar também, né? E tirar algumas dúvidas, tá? Tem algumas pessoas aqui na aula que já assistiram essa minha aula mais de uma vez até, né? Então talvez eu tenha alguma coisa nova, possa acrescentar alguma coisa nova, né? Mas qualquer dúvida que tiver, a gente pode estar aberto a perguntar também, né? Além da teologia, do subteológico, eu também participo da Igreja Católica, né? Sou católico, a minha família toda é católica, mas assim, ingressar na Igreja Católica para valer mesmo, eu comecei desde os meus 17 anos, né? Antes de começar na Igreja Católica, eu andei por vários lugares, né? Fui até o Tecimo de Jeová, quase fui espírita, eu fui ufólogo e entre outras coisas que a gente tem curiosidade, a gente vai procurando, vai lendo, vai pesquisando, né? A gente fez de tudo um pouco. Mas eu me encontrei mesmo dentro da Igreja Católica, né? E quando eu fiz meus... Completei meus 17 anos, eu passando em frente da Igreja Nossa Senhora do Rosário, ali na Vila Luzita, vi um cartaz dizendo que as inscrições do Crismo estavam abertas, e eu, do nada, assim, resolvi me inscrever, eu, por livre e espontânea vontade mesmo, resolvi me inscrever para o Crisma e foi assim que eu me crismei. Depois eu conheci a Renovação Carismática Católica e foi quando eu entrei, né, mesmo para a Igreja, comecei a participar, aí depois da Renovação Carismática fui para o Grupo de Jovens, né? Aí eu me tornei coordenador do Grupo de Jovens, participei do teatro, da igreja, né? Eu moro aqui no Parque Miami, né? Na Represa, na parte mais leste, né? De Santo André, e aqui, na época que eu era jovem, né? E participava, não era paróquia ainda, era uma comunidade, então, aqui era só uma comunidade, a gente fazia bastante atividade, tinha bastante movimentação, então, participei de Grupo de Jovens, Grupo de Teatro, depois o Grupo de Oração, né? Depois o Grupo de Oração, eu me tornei coordenador também, participei vários anos, aí eu me casei, saí daqui, fui para o Jardim de Santo André, onde eu participei de uma da outra paróquia, né? Lá, paróquia Mãe de Deus e dos Órfãos, comunidade São Jerônimo, e lá eu passei da catequese, depois fui da Crisma, né? Fiquei alguns anos no Crisma, depois participei do teatro também, né? E depois do teatro, aí fiquei conciliando teatro e Crisma, até que veio a pandemia, aí as atividades pararam, aí eu tive que me mudar, voltei aqui para a represa, para o Parque Miami, aí acabei parando, né? Não tendo mais atividades na igreja, acabei parado nesse caso da pandemia, e agora comecei a voltar, e eu vou voltar da Crisma aqui, na comunidade. Então, trabalhar com jovens, né? Eu estou atualmente trabalhando na área da educação, eu sou ADI, né? Trabalho numa creche, cuidando de crianças de três, quatro anos, né? Bem legal. Comecei esse ano trabalhando na área da educação, que é a minha vocação, né? E como eu me formei agora em História, eu pretendo dar aula em História também, né? Dar aula para adolescentes, para adultos, vamos ver o que Deus me reserva. E continuarei dando aula de teologia, que é algo que eu amo, né? A teologia mudou minha vida. Eu sempre falo isso, né? O pessoal que... Eu sempre dou aula, né? O pessoal que já teve aula comigo sabe que eu sempre falo isso, que a teologia mudou minha vida. Eu sou um antes da teologia e outro depois da teologia. O que eu posso dizer é que a teologia mudou minha vida para melhor, né? Dizem, né? Assim, é até engraçado, porque quando eu ouviu falar de teologia, eu sempre falava mal, falava que acabava com a fé da pessoa, que a teologia estragava, que era perigoso, né? Acabava com a fé e entre outras coisas, né? Mas, assim, você não perde algo que você não tem, né? Então, eu posso dizer para vocês que a teologia fez muito bem para mim e eu sinto que a minha fé, ela somente estruturou, né? E firmou cada vez mais, né? E tornou-se sólida, vamos dizer assim, né? Tem uma passagem que Paulo fala que... Tem um momento em que as crianças tomam leite para depois comer o alimento sólido, né? E ele fala isso também no ensinamento da palavra. E teve um momento em que eu também comei leite durante muito tempo e achava que estava tomando um alimento sólido, mas, né? Quer dizer, a gente acha que conhece, né? As coisas, mas na verdade a gente não está conhecendo nada. A gente não conhece nada. E realmente o alimento sólido, quando você começa a estudar teologia, é aí que você começa a comer papinha, né? Você sai do leite, começa a comer papinha e vai indo, né? E vai estudando. Então, assim, desde que eu comecei a dar aula de teologia, eu nunca parei de estudar, né? Você dá aula de teologia, mas você continua estudando. E eu sou muito autodidata, né? Então, eu leio bastante, eu procuro, né? Aprender, né? Está sempre pesquisando. E é muita coisa interessante. E sempre está tendo coisas novas, né? Novas descobertas. E eu tenho uma... O Edson dá aula de segunda-feira, então eu participo do grupo lá, que ele dá aula também. Eu participo lá do Centro Cristão de Cultura Judaica, de estudos judaicos, onde eu fiz a pós-graduação. Lá também tem bastante curso, e eu costumo fazer curso lá também, para aprimorar, e lá lançam sempre livros, tem revista, né? Um artigo científico, é muito interessante. Para sempre estar atualizando, né? Sempre estar descobrindo coisas novas, né? Porque é importante a gente entender o estudo teológico para você poder aprimorar a questão de ser cristão, né? O verdadeiro cristão, ser verdadeiramente um cristão para atuar na igreja, atuar nas pastorais, atuar no mundo, né? Para se transformar no mundo num lugar melhor. Tá? E hoje, a proposta é passar para vocês aqui, né? Sobre... Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim, muito boa. Sim. Ok. 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 Então, aqui, vamos falar sobre Palestina no tempo de Jesus, né? Então, assim, eu vou... Tem algumas telas que talvez eu passe um pouquinho mais rápido, tá? Mas não se incomode que eu vou depois disponibilizar essa apresentação aqui para que vocês possam depois baixar. Tá certo que aqui vai estar praticamente o meu curso completo, né? O curso que eu dou no curso lá da Teologia para Leigos, mas tudo bem. Depois que vocês forem fazer lá com a gente, vocês vão ter lá o curso completo, mas não vão ficar... Ah, eu não vou fazer essa aula porque eu já tenho. Não. Vocês vão... Eu vou falar para vocês que tem algumas coisas que eu não vou contar aqui, que lá eu conto. Para vocês ficarem curiosos para poder ir lá, tá? Mas, assim, o termo Palestina, né? Quando a gente fala Palestina no termo de Jesus, né? A palavra Palestina, ela significa terra dos filisteus. Mas esse termo Palestina, ela é um termo que vai ser usado muito depois, né? Só lá no século II, né? Lá pelo ano 135, que o Adriano, né? O imperador Adriano, ele vai usar esse termo para nomear a terra, né? Onde está localizada Israel. Se você fosse lá no tempo de Jesus, né? Lá na terra de Israel e perguntasse, ah, é... Para qualquer pessoa, falar, aqui é a Palestina, eles não iam falar, né? Eu falo, não, aqui não é Palestina, não existe essa terra, né? Não sei o que você está falando, né? Porque não era assim que a região era chamada no tempo de Jesus, né? Lá, a região era conhecida como Israel, né? Ou terra de Canaã, né? A questão da palavra Palestina, ela vai ser usada depois. Por quê? Vai haver uma última revolta, né? No ano 135, em que o imperador Adriano vai acabar, né? E vai expulsar os últimos judeus que sobraram lá e vai destruir tudo que tinha, né? De casas de judeus e vai transformar o local numa avenida, assim, de passagem, né? Em uma zona comercial e vai, então, descaracterizar, né? Israel e transformar nela na Palestina, né? Que é uma terra, vai falar, terra dos filisteus, né? Então, ali, é, era o local onde, né, vamos fazer assim, vamos apagar Israel da existência, né? Então, o nome Palestina vai ser usado dessa forma, né? Mas, é, é, na época de Jesus ela se chamava, era conhecido como Israel mesmo, né? Era assim que ela se chamava, tá? Então, assim, pra falar, né, do... pra gente falar, né, de Israel nós temos que falar do Império Romano não tem como falar uma coisa sem falar outra, né? Então, na época de Jesus quem domina a região é o Império Romano, né? Então, o Império Romano na época de Jesus ele tá situado dentro dessa faixa roxa aqui, né? Que é praticamente banhado pelo mar Mediterrâneo, tá? Toda essa área aqui, né? Que começa aqui na Espanha, né? Vai passando aqui, ó pela Galha, né? Tem Roma, né? A cidade de Roma tá aqui que é o centro, é a capital, né? Só que isso estende, né? O Império Romano por toda essa região aqui, né? Aqui, né? Onde tá a Judéia, né? Jerusalém, ó a terra de Jesus é onde Jesus viveu, né? Passou aqui uma boa parte da vida nessa região aqui Então, tem aqui a parte do Egito, né? Alexandria, Sirene tem o Egito aqui no Rio Nilo com o Egito tá aqui Antioquia aqui, ó Tarso, né? Éfeso, a Grécia Então, tem toda essa região onde pertence o Império Romano, né? Então, aqui o símbolo do Império Romano, né? Aqui tem uma estátua, né? De um cidadão romano da época, né? Mais ou menos na época de Jesus é um cidadão romano Então, a águia era o símbolo, né? Do Império Romano Esse aqui é o Império Romano lá no século II, né? Um pouquinho depois do tempo de Jesus já estendeu mais, né? Aparece Palestina, tá vendo? Aqui já é na época Você vai ver aqui aparece Judéia, né? E aqui já aparece Palestina, né? Então, isso aqui é um século seguinte, né? Como já avançou, né? A conquista, né? A Mauritânia já foi conquistada, né? Pelo Império Romano A Britânia também, né? E aqui já virou Palestina, tá? Então, aqui eu tenho um resumo, né? Do Império Romano pra vocês terem uma noção O Império Romano chega na região da Palestina lá no ano 63 a.C., né? Pompeu Ele vai conquistar, né? A região da Palestina ali, né? Se você pegar o mapa, né? Dá uma olhada aqui A Palestina, ela é uma região de passagem, né? Por isso que ela é importante Está vendo aqui, ó? Estou vendo a Turquia, a Ásia, né? E aqui tem o Egito, né? Tem a África, está vendo? Ah, os países árabes Então, a região aqui Ela é uma região de ligação pra esses países, né? É uma região montanhosa que a gente vai ver daqui a pouco, né? Vocês vão ver a geografia da região Vai ver que é uma região montanhosa, né? Uma região acidentada É uma região de passagem, né? Tem uma determinação local Onde se deve que se passa, né? Mas é uma região de passagem É importante ter o domínio desse lugar Pra poder, né? Controlar, né? O caminho, né? A passagem das pessoas, né? Principalmente de caravanas de comércio, né? As caravanas de comércio Que vêm da África Que vêm dos países árabes Vêm da Ásia, né? Vêm aqui da Europa Então, passa sempre por ali Por isso que é uma região Importante de interesse, né? Então, lá no ano 63 A Palestina foi conquistada por Pompeu Aí o que acontece, né? Vai haver uma guerra civil, né? Entre Internamente, lá Dentro de Roma Ela vai entrar numa crise O que acontece? Nessa época, em 63 Havia ainda a República Ela estava enfraquecida O Senado já estava enfraquecido, né? E o Exército já tinha Já estava um pouco mais forte E havia um Um homem chamado Júlio César Que era um grande general Que ele era muito famoso, né? E ele Conquistou uma região muito difícil Que era essa região aqui, ó A Gália A Gália demorou-se pra conquistar, né? E César conseguiu Conquistar essa região da Gália, né? Que é aqui Essa região aqui, ó Da Gália E César, então Ele ficou famoso, né? E as pessoas Tinham uma admiração muito forte Por César E César, então, volta, né? Pra Roma Fica aos redores de Roma, né? E Pompeu Que era o líder lá Vamos dizer assim, né? Que era o governador, né? Porque era o chefe Vamos dizer O chefe de Estado, né? Porque a República Não era império Era a República E o Senado Sempre elegia alguém Pra governar, né? Pra ser o líder, assim Pra ser o governo, né? O executivo Ele ficou com medo do César Por causa dessa fama Que o César tinha, né? Que o César pudesse Tomar o governo, né? Então, quando o César Chega com as suas tropas Então, há um conflito Entre as tropas de Pompeu Com as tropas do César Só que o César Ele consegue entrar Com as tropas dele Dentro do Lá da cidade de Roma E o César consegue Fazer o Senado Aprovar, né? A ditadura Onde César seria o ditador E o Pompeu Ele foge de lá Da cidade de Roma E vai ficar Nessa Numa cidade chamada Farsala Que era próximo De lá de Roma E César vai atrás dele Vai fazer uma batalha E Pompeu é vencido, né? Então, o César Ele assume, né? O governo De Roma Só que Eles começam A ficar com medo De César Se declarar imperador, né? Transformar, né? O Senado A república Num império E o que acontece? Fazem um complô Os senadores Junto com algumas pessoas Influentes Próximos a César Principalmente, né? Junto com Entre eles Estava até o filho Um dos filhos De César César tinha vários Filhos adotivos, né? E um desses filhos Adotivos Estavam também junto Com a tramóia E em 44 Dentro do Senado O César é assassinado Brutalmente Até a frase que fala Até tu, Brutus Bruto Que era um dos Que era o seu filho adotivo Que estava Um dos que participaram Do assassinato E César é assassinado Só que em vez de Impedir Alguma coisa assim Vai acontecer Uma crise muito grande Até que resolvem Dividir O poder Entre três pessoas Marco Antônio Que era o braço direito De César Otávio Que era o Sobrinho neto De César E Lápido Que fazia parte também Lá Do exército Do César E chamam de Triunvirato Esse Triunvirato Então divide O Império Romano Em três partes E cada um vai ficar Tomando conta De uma dessas partes O que acontece Esse Triunvirato Ele não vai Muito pra frente Eles começam A batalhar Entre si Otávio Vence Lápido Pega a parte De Lápido E vai então Atrás de Marco Antônio Marco Antônio Ele tinha um caso Lá com a Cleópatra Acho que essa história Até vocês conhecem Cleópatra Esconde Marco Antônio Lá no Egito Otávio Vai até o Egito Tem uma batalha A batalha de Actu Em 31 E Marco Antônio É derrotado Junto com a Cleópatra E Marco Antônio Então O Otávio Consegue Então Unificar Novamente As terras Todo Roma O Império Romano E vai então Se tornar Um Imperador Júlio César Queria ser O Imperador E acabou Não se tornando Imperador E Otávio Seu sobrinho Neto Se torna O primeiro Imperador Romano E a partir do ano 27 a.C. Roma Roma Se torna O Império E vai até o ano 476 d.C. Que é quando Acontece o fim Do Império Romano Então Otávio Ele recebe O título De Augusto E Otávio Em homenagem Ao seu Tio avô Júlio César Adota César Como título De Imperador Então Otávio Se torna O César Augusto E o Senado Dá o título Para ele O poder Total O domínio Proconsular Todas as províncias Imperiais Então O César Augusto Otávio Se torna César Augusto Tem todo o poder No ano 12 A.C. Ele se torna Pontífice Máximo E Augusto Um ponto importante Quer dizer Que ele é De origem divina Então o Imperador Passa a ter Um título De Deus Ele se torna Filho de Deus O próprio Deus Na Terra Então ele se torna A presença De Deus Na Terra Aí ele se torna O pai da pátria No ano 2 Antes de Cristo Ganha o título De pai da pátria E morre No ano 14 Depois de Cristo Quando assume Tibério Tibério Que era Não era filho De Augusto Augusto não teve filho Tibério Ele era Enteado dele E ele se torna Então O segundo Imperador E vai ser O imperador Que está No governo Vai ser O governante Na época De Jesus Quando Jesus Está presente Na Terra E quando Jesus Morre Ele que é O imperador Quando mostra Na moeda De Jesus Jesus pergunta De quem é O rosto Nessa moeda Aí fala É de César É César Tibério É o Tibério Que está na moeda Tudo bem? Então assim A gente falou Que está falando Que a Palestina Ela é Um lugar de passagem Onde passavam Mensageiros Comerciantes Diplomatas Soldados Era um trânsito Entre várias regiões Então era Era muito importante Ter essa região Sob domínio Por isso que Roma Ela estava lá Presente Então tinha um exército Romano presente Tinha autoridades Romanas presentes Principalmente em Jerusalém Que era a capital Que era o lugar Mais importante De Israel Então a presença Romana Era direta Quem governava Ali Era o descendente Do governo Que representava O governo Judeu Era Herodes Herodes O grande Foi o rei O rei Judeu O rei Lá da Judeia Que estava Governando Quando Jesus Nasceu E ele Governou Israel Até o ano Quatro Antes de Cristo Então quando você Lê lá nos Evangelhos Evangelho de Lucas O evangelho de Mateus Que fala do Nascimento de Jesus Que fala lá O rei Herodes Que mandou matar As crianças É o Herodes O grande Então aqui Mostrando um pouquinho Aqui a família A família de Herodes Então aqui tem toda Uma descendência Aí Vocês tiveram Viram a aula De história de Israel O mestre Roberto Ele deve ter Falado pra vocês Aí teve a parte Dos Lá Dos Macabeus Os Macabeus Tiraram o domínio Dos Lá Do Antíoco Quarto Epifanes Que aí Assumiu O poder Os Asmorreus Aí os Asmorreus As descendências Dos Asmorreus Vieram aqui E chegou até O Herodes O grande Aí depois O Herodes Teve vários Filhos Casou com várias Mulheres Teve vários Filhos O Herodes O grande Ele era meio Doidão Bem doido Muito louco Ele tinha medo De perder o trono E achava Que qualquer um Queria tomar o trono E a qualquer ameaça Mandava matar Inclusive ele mandou Matar vários Filhos Então alguns Filhos dele Aqui Como Esse filho Aqui Antípato Do terceiro Foi executado A mando Dele Do Herodes O grande Esse Esses dois Filhos Aqui O Alexandre E Aristóbulo Também foram Executados A mando Do Herodes Aí aqui Esses três Herodes Aqui Foram os Que Sobraram Esses outros Aqui também Foram Mortos E só Esses três Herodes Aqui Sobraram E ficaram Com Os reinos Após a morte Do Herodes Grande No ano 4 O Arquelau Que ficou Com a Samaria A Judeia E a Idumeia Que é essa Parte aqui Está vendo O governo De Arquelau Que é essa Parte verde Aqui O Herodes Antipas Que ficou Com a Pereia E com a Galileia E O Herodes Felipe Que ficou Aqui com a Parte Aqui em cima Que é A Gaulanite De Bataleia Triconite Que é essa Região Mais acima Aqui Que é Mais A leste Vamos dizer Assim Da Galileia Tá Então Esses foram Os três Aqui Descendentes De Herodes Tá Então Na época De Jesus Quem era O rei Da Galileia Era o Herodes Antipas Até Quando Jesus foi julgado Pelo Nossa Agora fugiu o nome O Governador O Pontos Pilatos Conforme Se eu não me engano Lucas Ele não é da Galileia O rei Herodes Tá aqui Manda ele Pra Herodes É o Herodes Antipas Que era O Governante Da Galileia Arquelau Ele era muito ruim Ele era tão ruim Mas tão ruim Que ninguém Aguentou ele Ele Era muito ruim E ele acabou Sendo banido Da terra Dali Da região E quem vai Ocupar O governo Dessa região Da Samaria Da Judeia Da Idumeia Vai ser o próprio Império Romano Através Dos governadores Dos procuradores romanos E sempre trocavam Na época de Jesus Em que Jesus Estava lá Fazendo a sua missão Foi Pontos Pilatos Pontos Pilatos Era Então O Procurador romano Que governava Essa região Aqui Tá Então Pra gente Passar aqui Pra geografia Da região De Israel Da época De Jesus Então A região De Israel É uma região Montanhosa Ela é Bem pequena Aqui em cima Aqui perto Aqui do Mar Da Galileia Aqui em cima Tem em torno De 50 quilômetros Aqui embaixo Aqui na partida Da Idumeia Do Mar Morto Tem em torno De 100 quilômetros Essa extensão Aqui é em torno De 220 quilômetros Mais ou menos Isso vai dar Em torno De uns 34 mil Quilômetros quadrados Em torno Toda essa região De 150 mil Habitantes Lá no século Primeiro Na época de Jesus Tá É Eu sei se botão Aqui Esse mapa Que é interessante Que eu peguei Que ele mostra Que quanto mais Vermelho Mais alto É Então São regiões Mais altas Aqui onde Está mais vermelho Mais laranja É mais baixo Amarelo É mais baixo E verde Aqui é mais baixo Que o nível Do mar Então Aqui Nessa parte Amarelinha Onde está O grande mar Que é o mar Mediterrâneo Aqui Aqui é o nível Zero Então tem aqui O lago Da Galileia O mar da Galileia Aqui em cima Ele é nível Um pouquinho Abaixo Do nível Do mar Toda essa parte Verde mais clara Aqui Também é abaixo Do nível Do mar Essa verde Um pouquinho Mais escura É mais abaixo Ainda Que é o mar Morto Aqui É cerca De mais de 600 metros Abaixo Do nível Do mar Então Essa parte Aqui Tem O Como que é O rio Nossa Agora me deu Outro branco É Como que é O nome Do rio Jordão Nossa Gente O rio Jordão O rio Jordão Nasce aqui De cima No Monte Hermon Fernando Oi A idade faz isso Vai ficar pior E não Você não sabe Depois que eu peguei Covid Eu já tava ruim Da memória Depois que eu peguei Covid Eu fiquei com a memória Muito pior Nossa Me dá uns brancos Eu também Fiquei assim Menino Mas relaxa Relaxa Que dá tudo certo Relaxa Que dá tudo certo Eu vou pegando Umas colinhas Aqui Se não lembrar Depois eu lembro Vou pegando A minha HD Tá rodando aqui Devagar Mas tá rodando Devagarinho Ela vai Então Vai Vai sim Então aqui Desce aqui Do Monte Hermon Vai descendo Do Rio Jordão Até morrer Aqui no mar Morto E ele vai descendo Porque ele começa Aqui no alto E vai abaixo Do nível do mar E vai assim Então Jerusalém Tá aqui É mais ou menos Em torno de 600 metros De altura Então A pessoa Vai caminhar Aqui Tá aqui Perto do Rio Jordão Por exemplo Em Jericó Que tá na região Baixa Aqui ó Ela vai de Jericó Pra Jerusalém Ela tem que subir Né Por isso que fala Ó Vamos subir Né Pra Jerusalém Sobe Tem até a musiquinha Fala Sobe Pra Jerusalém Né Por quê? Porque Pra ir pra Jerusalém Você tem que subir O morro Porque Jerusalém Fica no alto Tá Então ela é uma região Né Israel É uma região Montanhosa Tem uma cadeia De montanhas Né Ela tem Aqui Essa parte Que é mais baixa Então quando chove Né Ela chove pouco E Quando chove Se concentra Muito mais Nessa região Aqui Né Que tem o Rio Jordão E essa região Aqui Ela é mais fértil Que tem Né É uma planície Que é mais fértil Tá Aqui Né Então a gente consegue Ver Um pouco melhor Né Tá Tá Uma visão Mais de lado Então você consegue Perceber um pouco mais Né Essa A região montanhosa Né Então aqui A Samaria Jerusalém Belém Né Ver como que ela é Tem uma montanha Né Tem um deserto Né Tem um mar morto Aqui Ó Jericó Tá aí embaixo Né Jerusalém Tá mais em cima Aqui Então tem o Rio Jordão O Lago de Tiberíades Né Aqui E essa região Aqui ó Você vê né Ela é Uma região Que a concentração de chuva É muito maior Aqui nessa parte montanhosa Né E chove pouco Né Chove praticamente A gente vai ver A gente vai ver aqui Chove entre novembro e março Né É muito mais Né Mas em pouca quantidade Né Em outubro e abril Menos É O verão é seco Né Tem região aqui Que é mais deserta Né Que dificilmente chove O ano inteiro Tá É Tem casa Que até fica assim Telhada Né Porque não chove De jeito nenhum Né Então assim Se você pegar aqui Pelos meses Você vai ver Que né Que é Praticamente no inverno Que chove Né Então é quando Eles tem que plantar Né Entre outono e inverno Que eles plantam Né Pra colher Depois É Tem lugar Né Que o solo É mais arenoso Ou mais argiloso E mais duro Né Por causa das pedras Né Porque é montanhoso Tal Por isso assim Que a Região mais fértil Ela é mais aqui Na Galileia Que é onde se tem Maior É Maior quantidade Né Maior De quantidade de terra Que é usado Pra agricultura E Né Então aqui na Galileia Se tem mais agricultura Aqui em Jerusalém Né Na parte de Jerusalém É Tem mais comércio A gente vai ver isso aí Mais pra frente Né Vou mostrar pra vocês Tá É Aqui é Só umas Curiosidades também Né As distâncias Né Pegamos Jerusalém Como capital Né Aqui Como marco zero Né Vocês vão ver Que pra Belém De Israel Pra Jerusalém Pra Belém Tem nove quilômetros Pra Betânia Tem três Né Pra Jericó São vinte e quatro Quilômetros Né Tá aqui Pra Damasco 214 quilômetros Ó Antioquia 482 Pra Nazaré É 112 quilômetros É 112 quilômetros Entre Jerusalém E Nazaré Né Ó Do litoral Aqui Pro mar da Galiléia São 57 quilômetros Noventa quilômetros Noventa quilômetros Daqui pro mar morto Ó A parte de Gaza Né Na faixa de Gaza A Cesareia Né Oitenta e seis quilômetros Pra chegar em Cesareia Ó A distância de Jerusalém Pra Roma Né 2.253 quilômetros Ó 12 quilômetros De Jerusalém Pra Emaús Né Então tem Aquela passagem Né Dos É Discípulos de Emaús Né Que estão saindo de Jerusalém Então indo pra Emaús Encontra Jesus no caminho Né Então são 12 quilômetros De caminhada Ó Aqui ó 209 quilômetros Né Aqui Essa faixa Tá Ó Pra Cafarnaum 144 quilômetros Então é interessante Né Aqui Nazaré Né É interessante Aqui o Nazaré Fica nessa região Aqui na Galiléia É uma região Tão pequena Que Não tinha no mapa Dos romanos Né Era uma cidadezinha Muito pequenininha Muito Não tinha importância Pro Pra Roma Né Que não tinha no mapa romano Aí vai ver aqui O Magdala Né Que é onde Veio Maria Madalena Né Tiberíades Né Que é uma cidade importante Também Onde Jesus andou Cafarnaum Né É uma cidade Que Jesus Ele fica bastante Também Fica perto do mar Também Da Galiléia Né O Jesus Ele vai Anda bastante Por aqui Né Ele sai de Nazaré Ele sai de Nazaré Ele vai lá Pra Cafarnaum Né Aí a gente tem A Jerusalém Que é a cidade Mais importante De Israel Porque tem um templo Né O templo É o lugar Mais importante Né Que fica aqui próximo Vamos falar rapidamente Sobre a economia Né Na época de Jesus A economia girava em torno De quatro elementos Importantes Né Agricultura Comércio Indústria Né É Nossa Eu falei quatro Mas são três Né Agricultura Ah Pecuária também É verdade São quatro Agricultura A principal Né Vamos dizer assim Que é a alimentação Da maioria das pessoas Não da maioria não Vamos dizer Refetir Da minoria Uma boa Uma parte Mais abastada Né Vamos dizer assim Pome trigo Né Trigo é a É o que fabrica o pão Né Então É A Vamos dizer assim A maior Cultura Né O que é mais cultivado Né É cultivado em toda a parte Principalmente na Galiléia Né É cultivado o trigo É Quem não consegue comer o trigo Come cevada É a segunda cultura É A cevada Acaba sendo É considerada a farinha dos pobres Né Os mais pobres comem cevada E É É Tem É Não sei se eu falo que é engraçado Ou é irônico Né Porque É a ração do gado Né É Plantar Né O trigo E dão cevada Pro gado comer Né E pras aves Né E o pobre Acaba comendo a cevada É As figueiras Tem bastante figueira É Se plantava figueira E colhia o figo E o figo era muito É comum Né Na mesa Do Do judeu Né Assim como a oliveira Também é plantada em toda Israel Né E a Oliveira Ela é Usada Né Tanto As As olivas Né Que é a azeitona Né Tanto pra Comer Vamos dizer assim Né Usado O fruto Pra comer E pra fazer óleo Né O óleo Ele é Muito usado Né Bastante usado Se exportava o óleo E usava Né É No dia a dia Não Não pra cozinhar Mas pra Acender As velas Né Acender As lâmpadas Né Os óleos de melhor Qualidade Era usado Né Pra Pro templo Né O melhor óleo Era usado no templo Até pegavam-se As melhores As melhores Azeitonas Né Que eram Produzidas Na pereia E elas eram Levadas Pra serem Prensadas No próprio templo Pra poder Produzir o óleo Que era usado Na queima Lá Da Da Menorá Né Outro produto Importante Na mesa Né Do Judeu Era o vinho Era Consumido Vinho Né Por toda A mesa Quem era Quem tinha Poder aquisitivo Melhor Consumiu Vinho De melhor Qualidade Quem não tinha Consumiu Vinho De menor Qualidade Tinha um lugar Que não tinha Água Mas tinha Vinho Né Uma bebida Muito Importante Tinha Muitas Frutas Romãs Tâmara Maçãs E nozes Falam Que Israel É a terra Do leite Mel O mel Aqui É a referência As frutas Como Tâmara Como maçã E as romãs Né Então Em Jericói Na Galileia Era produzido Bastante Né Essas frutas E elas Eram Exportadas Né Maçãs Tâmara Os romãs Eram bastante Exportadas Né E na mesa Do imperador Não faltava Essas frutas Também Haviam Legumes Né Outros tipos De legumes Outros tipos De frutas Também Né Podiam Encontrar Né Lentilha Ervilha Né Alface Chicói Agrião Né Bastante Quantidade Né Era plantado Também E lá Em Jerusalém Tinha uma plantação Especial Né De roseiras Que eram Usadas Para extrair o óleo E a essência Para se produzir perfumes Né E óleos Né Para Ser usado em banhos Né E como perfume Também Né Vocês sabem Que os romanos Gostavam De banhos Públicos Né Tomavam banho E esses banhos Públicos Eles usavam Né Os óleos De rosas A pecuária Né No templo No templo Os animais No templo Eram sacrificados Havia animais Que também Eram produzidos Para O uso Na lavoura Como os bois Né E também Tinha os rebanhos Né De ovelhas Que eram usados Para tirar Né A lã Para se usar Né Na Na indústria Dos tecidos Né Que eram Mais ali Na região Da judéia Né Então Se tinha Os gados Lá na Galiléia Para se usar Né No Na lavoura Na judéia Tinha os rebanhos De lã Né Para fazer Para Para abastecer Os tecidos E tinha Os animais Que eram usados Né Para os sacrifícios No templo Né Então É E Assim Tinha um rebanho Né E Na época Das festas Né Se Se matavam Mais animais Então Tinha que ter Um rebanho Lá Né Essa criação Que era importante Porque Precisava abastecer O consumo Né De sacrifícios A indústria Né Tinha uma indústria Também Bem organizada Né A principal Né Era a pesca Né Se pescava Lá No mar Mediterrâneo Né Na costa do mar Mediterrâneo Não Não muito mar adentro É mais na costa mesmo Próximo da costa Porque não tinha Barcos Né Grandes E sofisticados Para poder Adentrar no mar Né Era mais ali Na costeira mesmo No Rio Jordão Né Que tinha também A pesca E no lago de Tiberias No mar da Galiléia Né Também se pescava A gente vai ver Várias passagens Do evangelho Né A gente vê Lá O trabalho de pescadores Alguns discípulos De Jesus Apóstolos Foram pescadores Né Eram pescadores Então a gente vai ver Essa atividade Né E também a gente vai ver A indústria da salga Né Porque o peixe Se estraga Né E por isso Para poder Levar O peixe Para outros lugares Mais distantes Se fazia a conserva Né Do peixe Na salga Então Havia cidades Como Magdala Né Magdala Ela tinha Era especializada Né Na salga E defumar Também Né Esse peixe Tá E o sal Que era usado Nessa salga Era tirado Sobretudo Do mar morto A construção civil Também era muito ativa Né Nessa época Lá do primeiro século Né Havia ampliação Do templo Né O templo Vivia em reforma Né Só foram finalizar O embelezamento Do templo Né E tudo mais No ano 64 Né Depois de Cristo Né E assim Além disso Tinha Reforma Das estradas Né Das ruas Construção de casas Construção de cidades Né Como Tiberíades Foi construída Né Fortificações Né Em Séforos E Júlias Né Também tinha Construção de bairros Construção de muralhas Novas Né Para ampliar cidades Aquedutos Que eram construídos Também Né Então tinha Muitas coisas Muita construção civil Né Era muito É Vamos dizer Muito movimentada A construção civil Na época de Jesus Fiação e tecelagem Também Né É Sobretudo Muita Muita mulher Trabalhando Né Nesse mercado Mas tinha homens Também E esses homens Eram muito discriminados Por causa disso Né É Se estou Sobretudo Né Na Judéia Se trabalhava com lã Né Que a gente falou Né Dos carneiros Né Das ovelhas Carneiros Que eram Criados Né Para esse fim E tinha também A seda Né Que era criado Sobretudo Lá na Galiléia Né A Galiléia Tinha seda Né Apesar de se traziam Tecidos Da Índia e da China Mas era Criado também lá Né Existia Uma produção Pequena Mas existia É uma produção De seda Lá na Galiléia Tá Então havia Uma indústria Né Bastante Interessante Né Dentro aqui Da De fiação Né E tesselagem Dentro aqui Da Da De Israel A indústria Do couro Também Né Ela acontecia Lá Na Na Jerusalém Né Por que Porque era abastecido Exatamente Por causa Dos sacrifícios Né Os animais Que eram sacrificados Né Tiravam O couro Desses animais E davam Para a indústria A indústria Do couro Era alimentada Por esses Animais Também Os animais Abatidos Nos açougues Né Que tinham Lá nas cidades Tá E a pele Era curtida Aí depois Eram Exportadas Né A maioria Era exportada Para outros Países Tinha Cerâmica Também Né Os vasilhames Eram usados Né Para Principalmente Né Para Guardar Né Rolos Né De Escritos Lá no Templo Como por exemplo Lá os rolos Com rama Foram achados Em vasos Né Para guardar Alimento E tudo mais Né A cerâmica Né Era muito Tinha bastante Assim O uso da cerâmica Né Para guardar Água Guardar Vinho Né Guardar Óleo Então Era uma indústria Bastante movimentada Também Tinha um betume Né Que segundo Plínio Né Plínio É um historiador Romano Que Viveu um Período Né Lá em Israel Né Né No século I Ele vai falar Desse betume Que é uma substância Viscosa e colante Que aparecia Né Boiando nas águas De um lago Na judéia Né E era recolhido E era vendido Né É Para o Egito Né Para algumas regiões Como Material Né Para ser usado Para calafetar Navios E também Na composição De produtos Farmacêuticos Né E Temos os produtos De luxo Né Artesanato Principalmente Né Porque Como vinha Muita gente De fora Lá para Jerusalém Ninguém queria Sair da cidade Né Lá da cidade Santa Sem levar Uma lembrancinha Né Então Tinha bastante Bazar Né Com lembrancinha Com artesanato E era levado Fora também Né Padeiro Carregador De água Né Barbeiro Limpeza urbana Claro Né Tinha os banhos Públicos Então Tinha pessoal Que abastecia Os banhos Né Pessoal Que lavava Roupa Pessoal Que limpava Rua Pegava Recolhia Lixo Limpava Dejetos De animais E tudo mais Né Pelas ruas Então Tinha Bastante Tipo de trabalho Né Que acontecia Naquela Região E tinha O comércio Né Que Dois tipos De comércio Comércio Interno E externo Né Dentro do comércio Interno A gente tem Dois tipos De comércio Tinha o comércio Do templo Que era o comércio Que mais movimentava Dinheiro Né Que Era um comércio Que Ficava Concentrado Na mão Lá De poucas Pessoas Né Basicamente Do sumo sacerdote E da Da sua corte Né Uma classe mais abastada Lá dos anciãos E tudo mais Né Porque era onde Vendiam-se Sacrifícios Né Aos animais Para o sacrifício Então Era um comércio Que movimentava Muito dinheiro Principalmente Na época Das festas Né De peregrinação Três vezes no ano Eram Todos os judeus Do mundo inteiro Iam para Jerusalém E eram obrigados A gastar Dez por cento Do que ganhavam Dentro do templo Né Então Gastavam lá No sacrifício Gastavam Com lembrancinha Com várias coisas Né E Então É Bem a ruim dinheiro Né E tinha um comércio Que era mais Concentrado Nas cidades Né Que eram Pequenos Né Comércio provincial Mesmo Né Entre os moradores Que era mais Para a base de troca Né Às vezes o pessoal Produzia Um produto Não produzia outro Então ia lá no outro Que produzia Tudo fazia troca Né Para poder ter Né Vários produtos Então era mais Pequeno Mas era Localizado Né Nos bairros Mais entre os vizinhos Mesmo Era muito pouca coisa Muito pequenininho E o comércio maior Ficava dentro do templo Onde concentrava O maior número de renda E tinha o comércio externo Né Que tinha importação E exportação Então Havia Excedente Na produção Dentro de Israel Dentro da produção Da agricultura Dentro da produção Da pesca E Dos tecidos Havia excedentes E esses excedentes Eram vendidos Para outros países Eram exportados E isso fazia com que Acúmode riqueza Para algumas pessoas Dentro do Lá de Israel E havia também A importação Né Essas pessoas Que tinham muito dinheiro Né Por exemplo Os sacerdotes Né Os alistocá A aristocracia Né Que eram os comerciantes Os grandes fazendeiros Do ano de terra Né Acabavam Trazendo Né Tecidos Trazendo Incenso Né Trazendo Os tipos de alimentos Os tipos de frutos Os tipos de mercadorias Né Que não tinha Lá de Israel Que vinha de fora Né Ok pessoal Desculpa Eu estou sendo um pouco horrível Porque tem bastante coisa E pouco tempo Tá Agora eu vou falar um pouquinho Da sociedade Como que funcionava A sociedade judaica Né Então as pessoas Que viviam lá Além Na época de Jesus A sociedade judaica Né Era dividida Praticamente Em Três partes Que era o clero O povo E os miseráveis Tá Quem era o clero O clero Né Era o sumo sacerdote Né E o sumo sacerdote Né Tinha Os sacerdotes E tinha Os Uma equipe Dele Né Do que Ele O sumo sacerdote Governava Que era o comandante Do templo Que Fazia a vigilância Do templo Né Que tinha sete vigias Comandante do templo Né Controlava a vigilância Do templo Com sete vigias É O sumo sacerdote Também É Chefiava Né Existiam quatro Chefes Né Vinte e quatro Chefes Né De 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 Pedidos Em Vinte e quatro Sessões Então era Vinte e quatro Grupos De E cada Semana Ficava um Grupo de Sacerdote Então É Esse Grupo de Sacerdote Ele servia Durante uma Semana Aí ia Revezando Depois com os Outros grupos Né Era um Cico Aí até Fechar o Cico Fechava o Cico Recomeçava Né E mais Aí ia Girando esse Cico Assim como Os Levitas Né Os Sacerdotes Aqui Eles eram Que faziam Sacrifícios Então ele ficava Na parte Lá do Templo Onde ele recebia Os animais E fazia Os sacrifícios Os Levitas Eram O pessoal Que trabalhava No culto Né Uma parte Deles Cantando E outra Parte Né Indo Recebendo As pessoas Controlando O acesso Né Verificando Quem tá Quem tá lá No templo Se não tem Ninguém Que não podia Tá lá dentro Dos lugares Certos Né Então tem Toda uma Vigilância Né Todo um Acesso Né Que cada Parte do Templo Vai ter Um Um Acesso Restrito Né A gente vai ver Isso daqui a pouco Vocês verem Quem que pode Acessar Cada parte Do Tempo Tá Desculpa O sumo Sacerdote Aqui é o Chefão Né Ele que Que manda em Tudo no Tempo E ele Assume As celebrações Mais importantes Né Ele é o Único Que pode Entrar No Santo Dos Santos Que a gente Vai ver Daqui a pouco Também Daqui a pouco A gente vai Ver Tá Então eles Esses Quatro Aqui são Clero Né E tem os Escribas Os Escribas São pessoas Que estudam A Torá Né E eles Se aprofundam Eles só Fazem isso Né Eles estudam A Torá E É E são tão Conhecedores Da Torá Que eles São capazes De Tirar Dúvidas De Atualizar A Torá No caso De acontecer Algum Problema Com relação A A Por exemplo A Torá Que é Os cinco Primeiros Livros Da Bíblia Que é o Pentateuco Ele é Também A parte Jurídica Né Então Se acontecer Algum Problema No sábado Por exemplo Alguém Ele Não cumpriu Sábado Então O Escriba Ele é Capaz De avaliar Realmente Se a pessoa Não cumpriu O sábado Conforme Está descrito Lá Na Torá Né Então Ele vai Ser A pessoa Capaz De Ser Consultada Para Falar Sobre a Torá E da Opinião Né Então Escriba Um especialista Na palavra Né Especialista Na Torá Tá Então Ele faz Parte Do clero O sumo sacerdote O sacerdote Que faz Parte Do Levi Da família De Levi Né Precisa 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 Trabalhar Porque Ele não É Remunerado Ele pode Ficar Com a Parte Do Que É Sacrificado Lá Os animais São Sacrificados Uma Parte Ele consegue Ficar Né Aquilo Que o sumo sacerdote Não fica Com nenhuma Parte Das Ofertas Nem Do Dízimo Tá Por isso Que os Levitas E os Sacerdotes Normalmente São Pobres Ao contrário Do sumo sacerdote E da sua Equipe Que é Bem De Vida O Escriba Normalmente Ele é Pobre Também Né E A Maioria Dos Escribas São Fariseus Tá Agora O Povo O Povo É composto Por Anciãos Que Na Maioria Deles Os Anciãos São Sabos Seus São Ricos Bem De Vida É Aristocracia Então É A Nata Elite Do Povo Judeu Então Eles São Bem De Vida São Os Mais Ricos E Eles Moram Em Jerusalém Vivem Em Jerusalém A Classe Média Também Faz Parte Do Povo São Os Comerdeciantes São Padeiros Alfaiates Perfumistas Hoteleiros São Pessoal Que São Trabalhadores São Os Como que fala Os Meis São Pessoal Que Trabalha Por Conta Vamos dizer Assim Tem os Pequenos Proprietários Agrícolas Que são Geralmente Pequeno Proprietário De terra Que planta Pouquinha Coisa Basicamente Para Manter A Família Às Vezes Sobra Um Pouquinho Mas Normalmente Ele Mantém A Família É Uma Agricultura Familiar Aqueles Que Trabalham Por Conta Também Que Não É Um Trabalho Agrícola Então E São Os Que Normalmente Não São Bem De Vida São Mais Pobres E Não São Bem Vistos Tem Uma Profissão Que Não É Bem Vista Como Artesão Curtidor O Tecelão Pastor O Médico Eles São Profissões Que São Mal Vistas Pelo Povo Mal Vistas Pelos Religiosos E Nós Temos Os Operários E Diaristas Que São Pessoas Pobres São Pessoas Que Não Tem Trabalho Fixo Né Esses Diaristas Aqui Não São Diaristas São As Faxineiras Né De Hoje Na Verdade São Trabalhadores Aqui Que Vão Para As Praças E Espera Que Algum Fazendeiro Venha Contratar Para Trabalhar Por Dia Eles Ganhavam Por Dia De Trabalho Por Isso São Diaristas Né Em Alguns Evangelhos Aparecem Algumas Vezes Jesus Conta Umas Parábolas Que Aparecem Histórias Envolvendo Essas Pessoas Porque São Pessoas Muito Pobres Que Nem Sempre Tem Trabalho E Eles Ganham Por Dia Então Um Dia De Trabalho Deles Aqui É O Que Eles Conseguem Comprar Alimento Para Levar Para Casa Então Normalmente Eles Estão Lá Na Praça Se Aparece Alguém Oferecendo Trabalho Beleza Eles Têm Um Trabalho Garantido Salário Garantido Se Não Aparece Eles Não Tem Então É Um Problema E Temos Os Miseráveis Que São Os Mendigos Que Normalmente São Doentes Os Leprosos Aqui Os Cegos Então A gente Vê Algumas Passagens Sobre Eles Normalmente Ficavam Próximos A Jerusalém Porque Era O Lugar Onde Eles Conseguiam Sobreviver Porque Recebiam Assistência Lá Morava Em Cavernas Fora Da Cidade Porque Eles Não Podiam Ter Convivência As Pessoas Porque Eram Considerados Impuros Por Isso Que Eram Mendigos Então Eles Ficavam Doentes E Ficavam Afastados Miseráveis E Só Conseguiam Viver Por Caso Da Ajuda Das Pessoas Havia Os Ladrões Que Não São Bandidos É Diferente De Bandido Há Uma Grande Diferença Entre Ladrão E Bandido Aqui Esses Ladrões São Pessoas Más Que Se Aproveitavam Dos Viajantes Inadvertidos Que Acabam Viajando Sozinho E Acabavam Roubando E Às Vezes Ou Matavam Ou Deixavam A pessoa Bem Machucada Lá Abandonada No meio Do caminho E Esses Ladrões Aqui Eles Eram Muito Perseguidos E Não Eram Bem Vícios Vossos Assim Vão Dizer E Realmente Eram Pessoas Más Que Não Trabalhavam Que Não Queriam Trabalhar É Diferente Dos Bandidos Aqui E Havia Os Escravos Existem Dois Tipos De Escravos Escravos Judeu E Escravo Pagão O Escravo Judeu Aqui Geralmente São Judeus Que Por Caso De Dívida Acabam Tendo Que Trabalhar Para Um Outro Judeu Só Que Esse Judeu Ele Pode Ganhar Liberdade Ele Geralmente Ganha Liberdade No Ano Sabático Que A cada Sete Anos Existe Um Ano Sabático Em que Não Se Trabalha Na Terra Em que As Dívidas São Perdoadas E Os Escravos Judeus São Libertados E Existem Os Escravos Pagãos Que São Escravos Que São Comprados E Esses Escravos Aqui São Mercadorias Então Eles Não São Perdoados Eles Não Podem Ser Livres Eles Acabam Ficando Lá Na Família E Eles São Obrigados A Ser Circuncidados Então Se Eles Não Foram Circuncidados O Dono É Obrigado A Vendê Para Algum Pagão Que Não Seja Judeu Porque Eles São Impuros Impuro Então O Judeu Para Ter Um Escravo Desse Em Casa E Precisa Ser No Mínimo Circuncidado Só Que O Escravo Tem Que Deixar Falar um pouco Da Mulher Olhar No Tempo Aqui Tem Um pouco Tempo Então A Mulher Não Era Uma Não Tinha Destaque No Judaísmo Porque Era Uma Sociedade Muito Machista Era Dominada Por Homens E Era Uma Sociedade Machista Mas A Mulher Tinha Importância Dentro De Casa Porque Ela Cuidava Da Casa E Cuidava Da Educação Dos Filhos O Homem Era Educado Menino Era Educado Até Os 4 Anos Pela Mulher Depois Dos 4 O Pai Educava Ele Até Os 12 Porque A partir Dos 12 A Criança Virava Adulta A Menina Continuava Sendo Educada Pela Mãe Até os 12 Aí A menina Precisava Se casar Até Os 12 Porque Depois Dos 12 A Menina Ela Passava A Ser Emancipada E Os 12 Meio Ela Não Era Obrigada A Casar Mais Pela Escolha Do Pai Ela Podia Escolher Quem Quisesse Casar A Mulher Basicamente Ela Tinha Função Além De Educar As Crianças E Cuidar Da Casa Era Ter Filhos E Ter Filho Era Uma Obrigação E Era Uma Benção Para Para O Judeu Quanto Mais Filhos Melhor A Mulher Ficava 40 Dias Para Poder Se Purificar Do Parto Do Menino E Da Menina Era 80 Dias A Menina A Partir Dos Seis Anos De Dade Podia Ser Vendida Como Escrava E A Menina Depois Dos Doze Anos Ela Poderia Ser Livre Dessa Escravidão Só Que Se Ela Se Casasse Com O Seu Dono No Caso O Senhor Que Comprou A Menina Como Escrava Se Ela Se Casasse Antes Ela Estava Livre Também Da Escravidão Mas Ela Era Casada Então Ela Era Dona Ela Pertencia Ao Marido Quer dizer A Mulher Ela Era Pertencente Ao Pai Até Os Doze E Depois Pertencia Ao Marido Após O Casamento As Mulheres Não Eram Obrigadas A Estudar Torá E Não Eram Também Obrigadas A Seguir As Mitzvot Os Mandamentos Que Estavam Prescritos Na Torá Exatamente Porque Elas Geravam A Vida Davam A Luz Geravam Vida E Por Gerar A Vida Elas Estavam Mais Próximas De Deus O Matrimônio O Casamento As Mulheres A Partir Dos Doze Anos Já Podiam Se Casar Os Homens Também Mas Geralmente Os Homens Que Se Casavam Por Volta Dos Dezesseis Dezoito Anos O Noivado Já era Um Compromisso De Casamento Havia Um Contrato Em Que Se Assinava Com O Pai Da Noiva O Noivo Já Assinava Com O Noiva Já Se Pulava O Preto Da Noiva Que Seria O Valor Que Era Pago Seria Pago Do Dote E Tudo Mais Como Seria Todo Casamento Como Seria Indenização Como Seria O Quanto A Noiva Ganharia E Tudo Mais Estava Tudo Estipulado Lá No Contrato De Casamento Então O Noivado Já Era Um Compromisso Sério E O Homem Passaria A ter Um Ano Entre Um A Dois Anos Para Poder Preparar A Casa Para Receber A Mulher Dentro De Casa Então No Casamento O Pai Entregava Noiva O Pai Que Fazia A Benção O Pai Da Noiva Fazia A Benção Para Noiva Entregava A Noiva E Noiva Noiva A Mulher Para Sua Casa E A Partir Daí Então Essa Mulher Pertencia A Ele E Ela Agora Se Tornaria Casada Não Pertencia Mais O Pai O Pai Então Não Tinha Mais Posse Da Filha Não Era Mais Dono Da Filha Se acontecesse Da Mulher Engravidar Durante Noivado O Noivo Poderia Repudiar A Mulher Por Caso Do Compromisso Do Casamento Por Isso Quando Maria Apareceu Grávida José Teve Cuidado De Querer Repudiar Em silêncio Porque A Mulher Poderia Ser Apedrejada Por Adultério Mas Aí Teve A Do Anjo José Abandonasse Maria E Adotasse Jesus Tá Ok Pessoal Vamos Falar Rapidamente Dos grupos Políticos Religiosos Tudo Isso No curso De Teologia A gente Fala Com Mais Calma Tá É Os grupos Políticos Religiosos São Seitas Judaicas Que Existem Lá É Existem Os Saduceus Os Elóx Os Pariseus Essênius São Importantes Saduceus Elota No evangelho Não Só os Essênius Que Não Mas Os Essênius São Tão Importantes Quanto Os Outros E Aparece Também Nos Evangelhos Mais Importantes Que São Os Herodianos Os Batistas E Os Samaritanos Ok Ok Vamos 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 Lá O Saduceus Vem da Linhagem De Sadoc Eles Se Determinam Viagem Sadoc São Grupo Político Que Domina O Sinédio O Templo E O Culto E Toda A Parte Econômica Social E Toda A Parte De Liderança São Os Mais Ricos São Aqueles Que Tem Uma Conversa Com o Império Romano Tem um acordo Com o Império Romano Para poder Dominar O povo Para que Eles Se Mantenham No Poder E Eles Se Acham Os Mais Certos E Eles Vão Se Identificar Com O Templo Eles Acham Que A Pureza Só Pode Ser Feita Ao Templo A Torá Para Eles É O Pé Da Letra Porque É Um Corpo Doutrinário E Jurídico Só Então A Lei É Aquilo E Acabou Eles Não Acreditam Na Ressurreição Eles Acreditam Na Teologia Da Retribuição Para Eles Deus Não Influencia Na História Que O Bem É Praticado Pelos Homens Não Acreditam No Messias E Evitam Andar Em Público Porque Eles Não Gostam De Pobre Preferem Ficar Lá E Para Eles A Vida É Essa Na Terra Morreu Acabou Porque Eles Não Acreditam Em Ressurreição E Não Acreditam Que Existe Outra Vida A Não Ser Essa Que Está Na Terra Tá É Esses Cabrinha Aqui Ó É Esse Pessoalzinho Aqui Ó Bacana Que São Os Saduceus Então Saduceu Está Ligado Ao Templo Templo Seus Agora Tem Os Fariseus Né A Palavra Fariseu Significa Os Separados Né Eles Estão Ligados A Torá E A Sinagoga Tá Existem Escolas Farisaicas De Estudo Da Torá Né É A Religiosidade De Está Muito Ligada Ao Puro Impuro E A Seguiu 613 Preceitos Que Existem Na Torá Né Eles Usam Muito Tefelim Que É Esse Negócio Aqui Ó Que Eles Amarram No Braço E Na Cabeça E Rezam Bastante Né Se Acham Os Diferente Né Porque Eles Acreditam Que Foram Separados Por Por De Por De Viver A Torá Como Ninguém Mais Eles São Se Consideram Como Exemplo E Eles Então É Acham Que São Aqueles Que Seguem Melhor A Torá Né Então Eles Acreditam Na Imortalidade Da Alma Acreditam Na Ressurreição Né São Muito Espiritualistas Acreditam Em Duas Torás Na Torá Oral E Torá Escrita É Torá Oral E Torá Escrita Torá Escrita É O Pentateuco E a Torá Oral É A Interpretação Que Se Dá Torá Escrita Né Eles Não Se Importam Com Os Problemas Sociais Acreditam No Messias Que É o Messias Da Lei Que Vem Estabelecer A Torá E Como Que A Torá Se Seja Vivida Completamente Bem Né E Geralmente O Fariseu Se Veste Diferente Do Que O Povo Mas Eles Andam Com Povo Eles São Do Povo Andam Com Povo Só Que Se Veste Diferente Do Povo Mas São Muito Bem Queridos Tá Provavelmente Jesus Estudou Numa Escola Farisaica Jesus É Muito Identificado Com Os Fariseus Né Jesus Tem Um Bom Diálogo Com Fariseus Muitas Ideias De Jesus São Muito Parecidas Com Os Fariseus Existe Os Zelotas Os Zelotas É Um Grupo Extremista Armado São Muito Violentos E Eles Ficaram Conhecidos Como Zelotas A partir Do Ano 66 Esses Grupos De Zelotas Eles Vieram Dos Bandidos E Dos Sicários Que Eram Grupos Armados Que Viviam Lá Na É 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 Armado Com Uma Faca Bem Grande Pontuda E Que Eles Gostavam De Matar Soldado Romano Né Eles Acreditavam Que A Libertação De Israel Se Daria Com A Luta Armada Então Eles Precisavam Lutar A A Ação De Deus Se Daria A Partir Da A Ação Deles Indo Para Cima Dos Soldados Romanos Né E Eles Foram Que Se Organizaram Né E Conseguiram Expulsar Os Romanos No Ano 66 Né E Que Provocaram A Guerra Né Que Levou A Destruição Do Templo De Jerusalém No 70 Né Eles Também Não Gostavam Dos Saduceus Achavam Que Saduceus Eles Estavam Eles Fizeram Aliança Com Os Romanos Então Eles Não Eram Judeus Dignos E Detestavam Os Saduceus Também Tá Eles Eram Muito Nacionalistas Acreditavam Que O Messias Viria Pra Libertar O Trono De Israel Da Dominação Romana Mas Viria Na Força Armada Viria O Messias Ia Vim Pegar Em Espada Ia Liderar Uma Revolta Armada E Acredita Que O Tempo E A Lei Devia Ser Reformado E Deveria Ser Um Rei Da Linhagem De Davi Da Mesma Forma Que Davi Veio E Eles Eram A maioria Deles Galileus Vieram Da Galileia E O Grande Líder Deles Foi Judas Galileu Que Foi Morto No Ano 6 Foi Crucificado Conjunto 2 mil Seguidores No Ano 6 Muitos Acreditam Que Pedro Ele Poderia Ter Sido Um Deles Porque Pedro Estava Com Espada Quando Prenderam Jesus E Ele Cortou A Orelha Lá De Um Cara E Os Esenios É um Grupo Que Vivia No Deserto Lá Em Pujam Que Acharam Os Escritos Deles Em 1947 Era Um Povo Que Foi Saiu Do Que Montou Lá Uma Sociedade Separada Da Sociedade Judaica Ele Criou Uma Sociedade Própria Criou Uma É Vamos dizer Um grupo Diferenciado Que eles Viviam De uma Maneira Diferente E eles Tomavam Muito Banho Se Purificavam Bastante Mas Eles Tinham A Vida Dividiam Tudo Não Tinham Bens Tinham Tudo Em Comum Rezavam Bastante Acreditavam Que o Messias Viria Ia Destruir Tudo Que Tinham Lá Eles Acreditavam Que Eles Eram O Grupo Verdadeiro Porque Eles Estavam Separados Da Sociedade Que A Sociedade Existia Naquela Época Estava Perdida Que Eles Eram A Sociedade Que Estava Iluminada E Que Viriam Restaurar Verdadeiramente Israel E Atorá Os Essênios Os Herodianos Eram Pessoal Que Vivia Com Herodes E Protegiam Herodes Eles Protegiam Herodes O Grande E Depois Que Herodes O Grande Morreu Ele Ficou Com Herodes Antipas Então Era o Grupinho Do Herodes Antipas Onde Herodes Antipas Estava Eles Estavam Juntos Os Batistas Era um Grupo Que Cresceu Junto Com João Batista Que Pregavam O Batismo Por Imersão Para A Remissão Dos Pecados E Cresceu Ele Em torno De João Batista E Eles Então Rejeitavam O Tempo E Sacrifícios Sangrentos E Os Samaritanos Aqueles Que Viviam Na Cidade De Samaria Eles Eram Contrários Ao Grupo Judeus Lá De Jerusalém Eles Acreditavam Que o sacrifício Tinha que ser feito No Monte Guizerim Não Lá No Tempo Em Jerusalém Existem Três Instituições Judaicas Importantes O Sinédrio Era Onde Se Reuniam 70 Pessoas O Sumo Sacerdote Era o Líder Principal Onde Eles Julgavam A Torá Se A Torá Estava Sempre Cumprida Ou Não E Era Lá Que Se Reuniam Os Sumo Sacerdotes Anciãos E Os Escribas Para Julgar Era Como Se O Tribunal Superior Lá E Qualquer Questão Que Envolvia A Torá Julgar Alguém Que Não Estava Seguindo A Torá Era Lá Que Era Julgado Jesus Foi Julgado Antes De Ser Levado Para Pilates Ele Foi Julgado Dentro Do Sinédrio A Sinagoga Que É Onde Se Reunia No Sábado Que É Onde Os Fariseus Ficavam Onde Era Ensinada A Torá Era Feita A Reunião Todo Sábado No Shabbat Então O pessoal Ia lá Fazer Um Ritual Faziam Orações Se Lia A Torá E Faziam Todo Um Debate Comentário De Debate Em torno Da Torá Para Se Estudar A Torá Então Tinha Todo Aqui Um Lugar Onde Ficavam Os Homens As Mulheres Não Podiam Se Reunir Com Os Homens Então Tinha Um Lugar Onde Ficavam As Mulheres As Crianças E Ficavam Recinto Onde Se Lia Torá A Torá Não Podia Encostar O dedo A Mão Na Torá Então Tinha Todo Um Cuidado Para Manipular E É Onde Ficar Guardada A Sinagoga Lá Em Jerusalém Onde Foi Encontrada Um Sítio Arqueológico De Uma Sinagoga Do Século Primeiro Da É Jesus E O Templo Né É Importante Né Onde O Templo Ficava Aqui O Sacrifício Né Aqui Onde Ficava O Templo Né Onde Templo Né Aqui Onde Ficava O Pátio Né O Pátio Dos Onde Onde Podia Os Gentios Ficavam Tem a Torre Aqui No canto Ficava A Fortaleza Antônia Onde Ficava O exército Dos Romanos E onde Ficava Com os Pilatos Aí Aqui Tinha o Tempo Onde Ficava O pátio Das Mulheres Depois O pátio Dos Homens Onde Ficava O pátio Aqui O pátio Dos Gentios A Porta Formosa Onde Entravam Os Judeus Ficava O pátio Onde Ficava O altar E o pátio Dos Sacerdotes E aqui É onde Ficava O Santo Dos Santos Que é O lugar Mais Importante Que é Onde Ficava A presença De Deus Aqui É só Pra vocês Terem A noção Do Tamanho Do Templo Em Relação As Pessoas Que Parece Que É Pequeno Mas Aqui A Pessoa E O Tamanho Do Templo Era Muito Grande Aqui A Porta O Pórtico Aqui Onde Entravam As Pessoas Subia Aqui Onde Entrava Aqui Onde Ficava O Altar E Aqui Ficava O Santo Dos Santos Mais Uma Visão Aqui O Santo Dos Santos Ficava Aqui Onde Ficava As Vítimas Dos Sacrifícios As Vítimas Dos Sacrifícios Eram Aqui Queimadas Era Como Se Sacrifícios Diferentes Onde Era Queimada Toda Vítima Que Era Para Pedir Um Favor A Deus Sacrifício Que Era Para Dos Produtos Da Terra Que Era Cada Colheita De Abulação Para Restabelecer Na Amizade Com Deus Que Era Só Uma Parte Do Animal Que Era Queimada Outra Parte Ficava Com Sacerdote E Essa Reparação Que Era Queimada As Vísceras Do Animal E As Gorduras E O Resto Ficava Com Sacerdotes E Consumo Sacerdote Tá Aí Tinha O Santo E O Santo Do Santo Né Essa Parte Aqui Que Ficava Nessa Parte Que Esse Prédio Grandão Aqui No Meio Nessa Ponta Aqui Do É Aqui Do Templo Né Esse T Grandão Aqui Né Que É Onde Ficava A Presença De Deus O Santo Né Que É Essa Entrada Aqui Onde Tinha Alguns Sacerdotes Só Podiam Entrar Onde Ficava A mesa Dos Pães Onde Ficava Menorá Menorá Onde Ficava O Altar Do Incenso Então Tinha Alguns Sacerdotes Que Viam Trocar A mesa Dos Pães Da Mesa Todo Dia Tarde Trocava A mesa Trocava Os Olhos Para Menorá Acesa Que Esse Candelado De Sete Velas Que Ficava Acesa Sempre Menorá De Ouro E Aqui O Altar Do Incenso Que Abastecia De Incenso Para Cortina Aqui Que Era Duas Cortinas Que Separava Esse Ambiente Aqui Que Onde Ficava Chequinar É a Presença De Deus Na Terra Onde Deus Ficava Presente Na Época De Moisés Dentro Lá Do Tabernáculo Onde Tinha Também Os Santos Dos Santos É Onde Ficava Arca da Aliança Se Existisse Arca da Aliança Ela Estaria Aqui Como Não Existe Mais Arca da Aliança É Onde Se Acreditava Que Deus Se Fazia Presente A Presença De Deus Na Terra Estava Aqui A Chequinar De Deus Né Quando Jesus Morreu Na Cruz Fala Que A Cortina Do Templo Se Rasgou Em Duas Partes É Essa Cortina Que Se Rasgou Né Onde A Chequinar De Deus Ela Pôde Ela Então Se Abriu E Deus Né Se Fez Presente Aqui Pessoal Desculpa De Jesus Agora Vocês Podem Fazer Qualquer Pergunta Vocês Estão Aí Pessoal Ainda Sim Claro Desculpa Foi Muito Corrido Mas Eu Sei Como Que Vocês Alguns Já Fizeram O Curso E Quem Não Fez Ainda Vai Fazer Aí Lá A 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 Tranquilidade Mas O Panorama Geral É Isso Né Israel Na época De Jesus Era Desse Jeito Vocês querem Fazer Alguma Pergunta Principalmente Quem Nunca Viu Antes Né Essa é a hora Gente Ninguém Quer Ninguém Quer Falar Nada Enquanto Pessoal Pensando Numa Questão Só Para Dizer Parabéns Pela Aula E Acho Que A Dificuldade É Imensa De Em Duas Horinhas Falar Sobre História Da Palestina No Tempo De Jesus Praticamente Uma Hora E Meia Para Falar Eu Tentei Foi Corrido Eu Sei Que Foi Bem Corrido Acabei Correndo Mesmo Porque É Muita Coisa Eu Queria Passar Um Panorama Geral Para Todo Tem Uma Ideia Do Que É A Aula Palestina No Tempo De Jesus Para Todo Tem Uma Ideia Para 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 Todo Saber É Sobre Isso Que Se Fala Mas Quando For Fazer O Curso Já Tem Mais Detalhes A Gente Fala Com Mais Calma Quando For Falar Do Templo A Vai Apresentar Cada Parte Do Templo Como Que É O Que É Cada Coisa É Mais Detalhado A Falando Sobre As Seitas Judaicas Fariseu Saduceu Porque A Pessoa A Gente Quando Fala Do Fariseu A Gente Acha Que O Fariseu É O Ruim Jesus Era Contra Fariseu Jesus Não Gostava Do Fariseu E Não É Verdade Pelo Contrário Tem Estudos Da Teologia Que Apontam Que Jesus Poderia Ter Sido Fariseu Até A Gente Sabe Que Tem Muita Coisa Do Que Jesus Ensinou Que É De Escola Farisaica O Que Aponta Que Provavelmente Jesus Estudou Em Alguma Escola Farisaica Provavelmente Até De Rilevo Então A Gente Quando Fala A Mostra Cada Um O que O que É A História Farisaica E tudo Mais O que Fariseu Fala Aí Fica mais Mais calmo Mais tranquilo Mas É Isso Ana Maria Perguntou Se vai Ficar Disponível Vai Ficar Assim Legal É Só você Passar Para Me Que Daí Eu Coloco Nos Grupos E Lá Na Plataforma Também Tá Bom É A Minha A Minha A A Minha A Minha E E E E E E Gente Perguntas Ô Fernando Posso fazer Uma Pergunta Mais Por Curiosidade Mesmo Pode Claro É Eu Nunca Tive Essa Aula De Palestina No Tempo De Jesus Quer Dizer Eu Tive Mas Quando Eu Fiz O curso Teologia Lá Em 2001 Então Já Não Lembro Mais Da Maioria Das Coisas Porque Eu Fiquei Na Filosofia Todos Esses Anos Aí Não Voltei Mais Agora Que Estou Voltando Para Teologia Eu Sobre Ele Mas Já Reli Ele Cinco Seis vezes Que É O livro Do Reza Aslan Você Conhece Qual Ah O do Zelota O Zelota É O que Você Acha Daquele Livro Bom Assim Uma Coisa Eu Posso Dizer Para Você Que Jesus Não Foi Zelota Isso Eu Posso Dizer Com Absoluta Certeza Né Porque O Pensamento Do Zelota Porque Para Começar Assim Zelota Existia A partir Do Ano 66 Jesus Já Não Estava Vivo Faz Muito Tempo Né Jesus Mesmo Como Pessoa Não Estava Mais Vivo Estava Vivo Insuscitado Né No Meio Dos Cristãos Né Lá Do Junto Dos Nazarenos Mas É A Ideologia De Jesus Ela Ela É Muito Contrária A Ideologia Até Dos Sicários Né Do Do Que Dos Bandidos Pregavam Né Que É A Intervenção Violenta Para Libertação De Israel Né A Linguagem De Jesus Sempre Foi Não Violenta A A Jesus Foi Uma Linguagem De Amor Uma Linguagem De Perdão Né Uma Linguagem Mais Voltada A Reconciliação A A Tentar Buscar O Diálogo Né Então A Assim A Visão Dizer Que Jesus Poderia Ser Um Zelota Eu Acho Totalmente Equivocada Né Na Minha Visão Eu Nunca Li Esse Livro Eu Sei Por Alto Sobre O Assunto Né Mas Só Falar Cogitar Esse Assunto Né É Como Dizer Que Jesus Poderia Querer A Morte De Alguém Né Jesus Deseja A Morte De Alguém Assim Não Jesus Nunca Desejaria A Morte De Ninguém Pelo Contrário Né Jesus Ele Quando Ele Teve A Purnunidade Quando Esteve Diante Vem Uma Pessoa Diante Da Morte Né O que Jesus Fez Foi Defender Né A Pessoa E tirar Ela De Uma Situação De Possível Morte Para Dar Para Ela A Oportunidade De Ter Uma Nova Vida Né A a força física né e pela brutalidade né E não era bem essa a questão de se chegar aos vamos dizer assim né não era isso não era a vamos dizer o projeto de Deus não foi esse não era esse esse não é o projeto de Deus né o projeto de Deus é se chegar as nações mas não de forma bruta e nem de exclusão né na na verdade é através da conciliação através da união através da do amor e e através de trazer junto né e formar um mundo é reunido né reunir todos em torno da mesma mesa vamos dizer assim né é isso legal muito legal concordo totalmente com você assim essa tese central dele eu também acho furada mas eu acho esse livro muito legal depois você tiver a oportunidade de dar uma uma lida que eu porque ele tem tem vários detalhes históricos ali bem bacanas assim ele cita as fontes umas fontes muito boas assim são são raras mas eu concordo com você totalmente assim ele aliás a tese dele é justamente essa né que Jesus era um zelota convertido segundo ele né mas eu acho que nunca foi também eu acho que não tem nenhuma possibilidade de ele ter sido zelota alguma vez na vida é eu acho que Jesus ele tem mais cara de ser ele tá mais pra essênio e fariseu do que pra zelota né pela espiritualidade dele tem mais pra isso eu acho que talvez Jesus tenha pode ser que Jesus tenha andado em todos os grupos assim vamos dizer pra conhecer como Jesus é como Jesus é é obscuro que Jesus fez nos anos em que ele se tornou adulto até o início da sua pregação né do início da da vamos dizer assim do seu trabalho né de divulgar o reino de Deus talvez ele tenha o início do estado com pessoas dos grupos e ter feito uma análise né ter estado verificado como que é vai saber né vai saber né e aí gente esse papo aqui com o Fernando é só pra vocês irem aquecendo já aqueceram quer alguma pergunta alguma coisa não tá não podemos encerrar então tô achando que minha aula foi chata que ninguém quer falar nada ou foi tão boa que tá todo mundo pensando né dá um tempo pra ruminar né fala não foi chata de jeito nenhum sabe você sabe que eu penso a respeito mas a gente não pode ficar discutindo isso aqui tá